Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Elemental Battle Royals aqui do Roblox E hoje estamos aqui com o elemento do espaço galera, eu comprei fragmentos pra liberar todos os ataques de uma vez porque eu tô ansioso pra ver o solar E hoje é mais um episódio testando um novo elemento, eu não vi, não tenho spoiler nenhum do espaço, então vou tá testando aqui com vocês Então bora nessa porque o couro já tá comendo ali, já vou testar em você Pera aí, o que eu acabei de fazer? Acabei de utilizar o cinto de asteroides, entendi, o que eu ia falar é espaço? Vamos usar agora o orb do buraco negro, vamos lá, eu vou usar naquela peçonhinha que tá ali ó Hum, interessante, mandou realmente um buraco negro ali né, ele é lento mas deve dar um dano bacana Cometa Better, que isso? Bacana, esse daqui só pela imagem, soco de nêutrons Vamos ver Com licença moça, meu Deus do céu, que porrada 378 de HP foi embora Olha lá, toma Buraco negro Pou Cadê? Vem cá Ih, parou Será que eu peguei? Ah, não peguei aqui ó Você roubou o meu ovo Toma 295 Até o momento eu só tô vendo ataque poderoso no espaço galera Sério É muito dano Gasta uma mana absurda né Mas olha isso, buraco negro Deixou ele todo torto Vem Pega minha habilidade agora Muito bom Gostei galera O espaço é bacana Eu agora tenho que conferir a minha ult né Eu vou precisar de mana pra isso Que é a super Nossa, super nova O usuário lentamente puxa jogadores próximos e depois explode como uma super nova Causando alto nocaute e dano Então tá falando que vai dar tipo alta nocaute né É isso que eu quero ver Bora correr galera, pra onde tem bastante jogador Porque eu percebi que essa ult aqui ela é boa Pra quando tem bastante gente em volta Olha lá Vamos ver Com licença Vamos lá Peguei Super nova Ativar Não vai fugir não Pum Explodi as duas Cadê? Mas gente Sumiu Aí, buraco negro Nossa, muito louco esse buraco negro perto da galera Muito bacana Caramba, meus amigos Muito bacana Toma Cara Absurdo Vazei Não vai me acertar não Sai fora Tô fraco Ah não Socorro Aí, boa Tô sem energia O cara tá dando cabalhota atrás de mim Socorro Aí Vazei Buraco negro Vai, puxa Puxou 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 Muito bom Toma Aí, calma Calma Onde que ele tá? Olha o buraco negro Mano Não acredito Cara É muito bom Isso daqui Eu testei já, né? Vamos ver Peguei Muito bom espaço Galera Sério Só habilidade Incrível Cara Muito bom Ele faz Usa o preço dele também Ele não é muito barato Mas também não é tão caro assim Por exemplo Solar é extremamente caro Vou ter que arrumar 2 mil Diamantes Vai ter que ser o jeito, né? Olha lá Tá, eu preciso usar mais esse ataque do soco de neutrons Porque ele é bem bacana Ele segura o inimigo E dá o super ataque Vamos lá, vamos lá Ó Se tiver bastante gente Como aqui, ó Eu consigo usar o buraco negro Combinado com esse ataque E o 2 também Mas o 2 não Eu só consigo usar uma hora E depois ele demora pra atacar Vamos usar o soco de neutro Eu não sei se pegou Mas acho que não Eu tomei um combaço aqui Ó, tem um carinha ali em cima Tem uma galera aqui brigando Buraco negro Aí Pô É, ele não dá muito dano Mas é muito bom pra fugir E fugir e atacar também, né? Na direção do inimigo Vamos ver se eu acerto Nossa, passou do lado Meus amigos Ó Dá pra combinar o 3 com o 4, né? Vem aqui Ah, tô sem mana Aí, boa Mais uma Nossa, o diamante Pega o diamante Boa, galera 10 diamantes na nossa mão Vambora Vamos nessa Nossa, tem tanta gente ali Como eu queria que carregasse A minha ult, jogo Se não carrega Então eu uso o buraco negro Meu Deus A menina usou a ult dela Nossa Ela tá muito nervosa Ela tá Extravagando Peguei Toma Soco de neutro Que isso, cara? Tá cheio de gente aqui Eu fui escolhido Vamos voltar pra batalha Porque aqui não para Não para de jeito nenhum Opa, fragmento Boa Vamos lá Eu vou utilizar Tem alguém me atacando pelas costas Toma Buraco negro Tá tomando também Vai tomar um soco de neutro, hein? Cadê? Vem cá Ah, eu tenho que chegar perto Esse é o problema Utilizar esses ataques Que você tem em curta distância É muito perigoso Você acaba tomando muito ataque Olha lá Toma Não era pra ter usado isso, né? Mas vamos lá Tem um ataquezão aqui Soco de neutro Ah, por que que não? Pega Olha o peito de nível O peito de nível Carrega Buraco negro É muito bom Quando a galera tenta correr E é puxada pelo buraco negro Vem Ai Toma Foge É, não era pra ter acontecido isso Mas tudo bem Vou usar aqui, ó Porque se alguém pisar ali Já vai Ser puxado Meu Deus O que tá acontecendo, mano? Tá vindo, ó Tá vindo, ó Tá vindo, ó Ó Vai tomar Não! Não era pra ter acontecido isso Calma, eu tô vivo ainda Não tô Mentira Puxados Ero Que isso? Vem cá Toda vez que eu penso que vai acertar isso Não acerta Olha lá Nossa Tomou Ah, agora eu tô sem mana Boa Cara, gostei muito Do elemento do espaço, galera Sério mesmo É um elemento muito legal de se jogar Ah, beleza Tomei Só tinha eu ali Godenaut decolando de novo Toma Nossa Nossa, mas Gastei toda a mana Mas regacei Mano, que combo foi aquele, galera Amigo Manto forte, mano Tá, vou carregar um pouco da minha mana E, ó Partiu Buraco negro Ataque Ah Fiquei sem mana Mano, de novo esse ataque, véi Ah, que isso? Não deve ser útil isso aqui, não Não é possível Ou tem um monte de gente com o solar Ou o cara tá carregando muito rápido isso aí Não é possível Buraco negro Puxando você Olha lá Toma Socão de nêutron Ah, eu não consigo sair daqui, véi O melhor de você jogar isso Que não é o melhor, na verdade, né É o pior Porque você tá ali lutando Do nada a ver um cara com mais habilidade, véi Nada a ver Olha lá E eu tô tomando de dois, ó E eu não consigo ver ninguém Foi? Não, você tá vivo aí Não é possível Buraco negro Aê, boa Beleza Tem um ausente ali, ó Freg fácil É, tava, né Nossa, olha o tanto de fragmento Pode atacar, pode ficar à vontade Só quero os fragmentos Boa Olha lá Tomou Vem Isso Continua vindo na minha direção Muito bom Tá Usou a ult Ô galera que tem a ult carregada fácil E o meu não carrega Deixa eu sair daqui Vai, corre Vamos Aê Eu queria ter minha ult carregada também Mas, né Vou ter que esperar um milagre Buraco negro Sequência Não Fiz a kill? Boa Carregou minha ult Perfeito Uma batalha e tanto Perdi muita vida, mas Faz parte, né Vou usar também Ah É, o meu ficou lá fora Mas eu fiz uma kill Tô vivo Eu estou vivo Não é possível, gente Não é possível que eu fiquei vivo, mano Nossa, eu sou muito sortudo Vou ficando até por aqui Conto com o like de vocês Inscreva-se E também ativa o sininho Muito obrigado por ter assistido Esse foi o elemento do espaço No próximo episódio Finalmente o elemento solar, galera Vou liberar Nem que eu tenha que comprar diamante Eu vou fazer aqui O elemento solar E a gente vai conferir juntos Esta habilidade poderosa E nova da última atualização Obrigado por ter assistido Tamo junto E ó Falou Boa noite